Oi pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, chegando aqui com um vídeo bonitinho pra vocês, é curtinho pequenininho, só pra mostrar pra vocês o sítio, o sítio pessoal, olha que gracinha, o sítio canaã, ele é bonitinho. Como é que vocês estão? Tá tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Sempre agradecendo a Deus por mais oportunidades, tá aqui gravando esse vídeo pra vocês, pessoal. Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso, tem o sustentável e o colocado de pé, né? E, com a graça de Deus, estamos aqui gravando esse vídeo pra vocês, mostrando aqui pra vocês, fazendo um tour pequenininho aqui pelo sítio, só pra mostrar pra vocês, vocês conhecerem um pouquinho do sítio aqui, o lugarzinho de colocar os peixinhos ali, só pra enfeite mesmo, pra nadar. Pessoal, olha aí, ó, um tour pelo sítio. Olha aí, que gracinha, que bonitinho, é muito lindo esse sítio, eu acho ele bonitinho demais. Fica aqui, pessoal, na cidade de Bom Despacho, nas Minas Gerais, o sítio canaã. Olha como é bonitinho, simplesinho, mas é lindo, é muito bem cuidado, muito arrumadinho. Aqui, pessoal, tem plantação de mandioca, tem plantação de laranja, limão, fica lá do outro lado. Agora, o dia que for lá, tem que ser outro vídeo pra mostrar pra vocês, mas olha que bonitinho. Tô mostrando só a parte de cá, onde que fica aqui a casa, né? Olha que gracinha, o lugar bom pra passar o final de semana, chamar os amigos, assar um churrasco, ok? Olha aí, que beleza. O lugar bom pra descansar a cabeça, pessoal, a gente trabalha demais, a gente não precisa de um lugarzinho, sabe? Pra passar o final de semana, descansar a cabeça, sabe? É bom demais. Lugaz maravilhoso, um tudo pelo sítio canaã. Olha que gracinha. Que lindo que é esse sítio. Ele é muito lindo, muito bonitinho. Muito cheio de graça mesmo. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Olha lá, mesa de sinuca, jogar sinuquinho. Eu gosto. Jogar sinuquinho, né? Esse é o vídeo de hoje, o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, ok? Deixa aqui o meu abraço. Um vídeo curto, mostrando o sítio canaã. Deixa o like pra ajudar, pessoal. Se inscreve no meu canal, você que não é. Por favor, não pule os anúncios. Que ajude a gente, pessoal. Deixa um comentário. Diz aí se vocês gostaram do sítio. O que vocês acharam. Conta pra gente. Descudindo de vocês. E desejando uma boa tarde pra todo mundo. Fiquem todos com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem com Deus.